Se você vai fazer Enem esse ano ou Medicina, não pula esse vídeo. Nesse mês de maio a gente vai lançar um curso chamado Intensivo Enem. São aulas focadas totalmente para o Enem. A gente vai ver o que mais cai no Enem em Biologia, em Química, em Física, com professores bem qualificados e bem didáticos. Você pode conhecer nosso site Bioexplica e comprovar, assistir algumas aulas e comprovar isso. Então não perde tempo, vem estudar com a gente. Inem.